No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Em discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, presidente Jair Bolsonaro diz que Brasil é vítima de campanha brutal de desinformação sobre a Amazônia e Pantanal, culpa a Venezuela por derramamento de óleo na costa brasileira e critica a suposta cristofobia, entre outros absurdos. Declarações do presidente brasileiro são classificadas como delirantes, negacionistas e infundadas por entidades de todo o mundo. Senado aprova indicação e Néstor Foster é confirmado embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 23 de setembro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Um comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O Brasil passou ontem por mais um episódio da vergonha internacional, que é o governo de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, desta vez por conta do discurso do presidente da república na abertura da Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, a ONU, realizada tradicionalmente em Nova Iorque, mas por conta da pandemia, ocorrendo de maneira remota, com os líderes mundiais enviando suas declarações gravadas. Foram tantos os absurdos proferidos pelo ex-capitão do exército, que fica até difícil classificar qual foi o pior. Para começar, Bolsonaro tentou desqualificar a crítica e minimizar os incêndios e o desmatamento que devastam o Pantanal e a Amazônia, dizendo que o Brasil é vítima de uma campanha brutal de desinformação. O chefe do Executivo Federal disse que tal campanha é escorada em interesses escusos por parte de instituições internacionais, junto a associações brasileiras aproveitadoras e impatrióticas, para prejudicar o seu governo. Afirmou também que a floresta amazônica só pega fogo nas bordas por ser úmida e que os responsáveis pelas queimadas seriam os índios e os caboclos. A tentativa covarde e mentirosa de Jair Bolsonaro de se livrar da responsabilidade pela destruição dos nossos biomas teve péssima repercussão, como era de se esperar. O Observatório do Clima, composto por 50 organizações não governamentais e movimentos sociais brasileiros, classificou as declarações do presidente na ONU como um novo delírio, expondo o país de forma constrangedora. A entidade afirmou também que Bolsonaro confirmou as preocupações dos investidores internacionais que pensam em sair do Brasil, e as alegações em relação ao cenário nas nossas florestas passaram longe de ser as únicas sandices ditas pelo líder brasileiro. Em relação à pandemia de covid-19, o presidente da República ressaltou que sempre defendeu medidas para preservar a saúde das pessoas e combater os efeitos econômicos provocados pela doença, criticou mais uma vez as medidas de isolamento social, dizendo que as orientações para que as pessoas ficassem em casa durante a crise de saúde quase levaram o país ao caos social, lembrando que a justiça decidiu que estados e municípios eram responsáveis pelos protocolos de combate ao novo coronavírus. Além disso, Bolsonaro atacou a Venezuela com mais uma mentira, dizendo que o óleo derramado no litoral brasileiro no ano passado é do país vizinho, sendo vendido sem controle e o derramamento se deu de maneira criminosa. Para completar a alucinação bolsonarista, o ex-capitão pediu o combate à cristofobia no mundo, reafirmando o Brasil como um país cristão e fez rasgados elogios ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, candidato à reeleição. O show de desinformação e as mentiras ditas sem a menor cerimônia pelo chefe da nossa nação fazem com que o Brasil se torne novamente piada internacional, afetam diretamente a nossa diplomacia, que vê seu longo histórico de respeito no mundo sendo destruído e confirmam mais uma vez que o Brasil enfrenta a pior gestão de sua história no governo federal. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte, arroba, programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba, PGM, Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares, com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas e o cumprimento, o historiador e membro da Direção Nacional do PCB, Irã Redel. Irã Redel, bom dia! Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui nesse programa, debatendo temas tão relevantes da política e da realidade brasileira e mundial. Irã, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre novamente. Irã, o Brasil enfrenta, sem sombra de dúvidas, uma das maiores crises de sua história. Não bastassem os efeitos deletérios do golpismo que se estabeleceu no país a partir de 2014 e 2015, desde aquela tentativa do Aécio Neves de questionar a reeleição de Dilma Rousseff. Depois tivemos a Lava Jato e todos os seus desdobramentos, que acabaram resultando na vitória de Jair Bolsonaro nas urnas. Nós temos também essa pandemia de Covid-19, que já matou aproximadamente 140 mil brasileiros. Como é que você tem visto, Irã, todo esse cenário trágico que o Brasil tem atravessado? Bom, primeiro é preciso contextualizar todos esses acontecimentos. O golpe em cima da Dilma, que gerou o epítema da Dilma, em cima de questões, inclusive, duvidosas, contou com amplo apoio do judiciário, do Congresso e da classe empresarial. Então, o PT e aquelas forças políticas que detinham a máquina do Executivo Federal nas mãos, não souberam se movimentar diante de uma postura que eles vinham tendo já há quase 14 anos, de uma conciliação de classe que esvaziou a possibilidade, o potencial de resistência que os trabalhadores poderiam ter. Esse golpe é dado justamente para quê? Para adequar o ritmo das reformas que já vinham sendo feitas pelo PT. A gente não pode excluir isso. O PT já vinha fazendo algumas reformas, mas não no ritmo que a classe empresarial necessitava. Para eles, era necessário acelerar. E o PT, diante ainda de uma base que ele devia satisfação, uma base social que ele devia satisfação, ele não tinha condições de implementar nesse ritmo. Então, ele tinha de ser varrido do cenário político. E o Varrê, o PT do cenário político, implicava numa ampla campanha de desgaste político, mas também moral. É nisso que a Lava Jato vai ser utilizada. A Lava Jato é uma ferramenta importantíssima para esse desgaste moral do PT e que vai acabar atacando, vai acabar pegando toda a esquerda. Por quê? Porque, para o senso comum, o PT era de esquerda, aliás, era de esquerda, e, portanto, se o PT é de esquerda e é corrupta, então toda a esquerda é corrupta. É um raciocínio simplista que o senso comum faz. Então, a Lava Jato envolve o parlamento, envolve o Congresso Nacional e envolve também o Judiciário. Eles estão aliados nesse rearranjo das forças políticas. O impeachment acaba gerando o quê? Acaba gerando vazio. A direita, que articula e organiza e implementa o golpe, não tem um nome com densidade eleitoral capaz de vencer o PT. Tanto é que você tem de impedir o Lula de ser candidato. E você tem também de criar enormes dificuldades. Com isso, o Judiciário é perfeito para fazer. E o Sérgio Moro é uma figura que se presta a esse papel e o Tribunal do Grande do Sul também, quando legitima. Ou seja, esse cenário é um cenário para poder implementar as reformas. As reformas num tempo mais acelerado. E com isso, adequar a estrutura econômica do país, pelo menos as relações trabalhistas, ao novo cenário que o capital exigia. Ora, vem a pandemia e ela expõe justamente a perversidade desse modelo. Por quê? Porque ela vai atingir justamente a população mais pobre. Por quê? Porque nós temos de lembrar que houve o congelamento de gastos na área da saúde e o sucateamento que já vinha sendo feito, no governo Temer, por exemplo, da estrutura de saúde pública. Mesmo com todo esse sucateamento, é essa estrutura que insegura, que contém em muito o avanço da pandemia no Brasil. Mas os principais afetados são, sem sombra de dúvida, os pobres desse país. E aí põe em evidência a falta de saneamento, a falta de política habitacional para essa população, a favelização do país. Então, essas são questões que vão criar todo um cenário favorável à expansão da direita no país. É óbvio que a pandemia vem já no governo Bolsonaro, mas o Bolsonaro ocupou um espaço que foi deixado, porque o PT foi anulado politicamente no cenário nacional, e a direita não conseguiu ocupar. Então, a extrema-direita cai como uma luva. Inclusive, alguns dizem assim, Ah, mas o empresariado não está satisfeito com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é bronco e tal. A direita está satisfeiticíssima com o Bolsonaro, porque ele é capaz de implementar essas reformas com toda a truculência necessária para calar a oposição. E comprar também aqueles fisiológicos que, no meu ponto de vista, ocupam quase que 80%, se não mais, até do Congresso Nacional. Mas o Bolsonaro, Irã, tem deixado claro que está governando o país de olho na sua reeleição lá em 2022. Não por acaso ele entrou em rota de colisão com a equipe econômica do governo para conseguir recursos do orçamento e financiar um programa assistencialista que vai substituir o Bolsa Família. Você acha que essa espécie de rusga que foi criada entre o presidente da República e o Paulo Guedes é para valer mesmo? E outra, esses programas sociais têm capacidade de resolver o real problema de renda do povo brasileiro, Irã? A gente sabe que o drama da fome no país requer atitudes imediatas. Mas não seria importante investir em capacitação dos trabalhadores para que eles possam ter uma condição de vida digna a partir do seu próprio esforço? Bom, para começar, esse desentendimento entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro é pontual. Não há divergência em termos de projeto econômico. O Paulo Guedes, alinhado com os interesses do capital financeiro e dos grandes conglomerados econômicos internacionais. E o Bolsonaro é o meio para viabilizar esse projeto no ritmo que vem sendo implementado. Agora, é óbvio que o Bolsonaro está preocupado com a reeleição dele. Não só porque ele quer implementar esse projeto econômico. Não sei nem se ele tem consciência, capacidade intelectual para entender qual é o projeto econômico que está sendo implementado. mas a preocupação dele é porque ele e a família dele e as pessoas próximas a ele estão tão envolvidos no emaranhado de denúncias de corrupção que ele fora do governo ele se torna uma vidraça muito fácil de ser quebrada. Ele estando no governo é mais complicado porque ele tem verbas para liberar para o congresso tem agrados a fazer para o judiciário enfim, ele pode usar do cargo para se proteger. Isso aí é uma coisa. Agora, é óbvio que essas políticas assistenciais elas respondem a uma questão imediata. Você está com fome, você tem de comer e você não tem comida, não tem como comprar a comida. Agora, então você tem de usar a máquina pública para atender a essas demandas emergenciais. O problema é que a gente não pode ficar preso a elas. Esse foi um erro do PT que caiu no assistencialismo populista e não fez avançar justamente a organização e a conscientização da população de que era necessário o que era necessário fazer. Então, ficou preso a política assistencialista que os coronéis do interior sempre fizeram e que as oligarquias sempre fizeram. Então, não é uma questão simplesmente de você dar formação ao trabalhador porque você vai ter um trabalhador bem formado e que não consegue emprego. Você vai ter um trabalhador bem formado, qualificado e que vai receber um salário de miséria. Você vai ter um trabalhador altamente qualificado sem qualquer proteção trabalhista. Então, não é uma simples questão de formação do professor, do trabalhador. É necessário que você reordene as relações de poder, não só político, como econômico desse país, para que haja sim aí uma alteração significativa no quadro social do país. Então, essa ideia de que ah, não, nós vamos investir em educação para resolver o problema do trabalhador, da falta de emprego, o trabalhador é mal qualificado. Não é isso. Se fosse isso, os Estados Unidos estariam muito bem. Os trabalhadores lá não estão tão bem assim. Os Estados Unidos estão em crise. Diversos países que são potência, quando não têm um amparo do Estado, os trabalhadores vivem uma situação de penúria. O que eu estou dizendo é o seguinte, que é necessário reformular as relações de poder nesse país. E ela não passa por uma tentativa de humanização do capitalismo. Ela passa invariavelmente pelo questionamento ao capitalismo. Por isso que essas políticas assistenciais, elas respondem ao imediato, mas elas, por outro lado, prendem cada vez mais ao cabresto do poder oligárquico, a população. Mudando um pouco de assunto, Irã, e essa visita do secretário de Estado estadunidense Mike Pompeu a Roraima? Qual é a análise que vocês do PCB fizeram para mais esse ato de servilismo do governo brasileiro, aliado de primeira hora de Donald Trump e engajado em sua reeleição em novembro? Você faz a pergunta e automaticamente já respondeu. É um ato de servilismo. É uma obediência cega aos interesses dos Estados Unidos. Então, basta ver na questão econômica. Nós estamos isentando os produtos norte-americanos de impostos e os Estados Unidos nos taxam os produtos. e não há questionamento a isso. Agora, não espanta essa postura do governo Bolsonaro. Por que não espanta? Porque ele está aí para isso mesmo. Ele veio para isso. Ele foi financiado politicamente, foi dada uma carta de apoio do governo Trump à campanha do Bolsonaro. Então, o que a gente vê aí desse servilismo só fica espantado quem acreditou que o Bolsonaro fosse fazer algo de diferente. O Bolsonaro veio para isso. Realinhar o Brasil aos interesses norte-americanos. porque estava saindo do trilho, o trem estava saindo do trilho diante dos interesses norte-americanos e o Bolsonaro veio para isso. De forma truculenta e de forma tacanha como é bem característico do seu governo. Ali eu não vejo quem é que se salva. Diga-se passagem da equipe governamental. Você vê capacidade de reação, Irã, das forças que fazem oposição ao Bolsonaro no país? Porque o governo Bolsonaro não é só essa imagem de autoritarismo que está colocada desde que o ex-capitão do exército entrou para a política lá no final dos anos 1980. A verdade é essa. Mas também há esse caráter ultraliberal e entreguista personificado na figura do Paulo Guedes. Há condições de superação disso tudo que está colocado no atual estado de forças do nosso país? Bom, primeiro a gente tem de diferenciar a oposição ao bolsonarismo. Primeiro, eu nem gosto muito desse termo bolsonarismo porque implicaria em entender que corresponderia a uma doutrina. e o Bolsonaro está longe de conseguir fazer uma doutrina. Agora, nós temos uma oposição institucional que é contra a forma autoritária do Bolsonaro e dos seus seguidores. Aquela ala truculenta tanto na sociedade quanto dentro do governo, mas não é de oposição ao projeto econômico. Então, com isso, você vai ter essa conciliação dentro do Congresso em que volta e meia se morde e depois assopra. Se dá uma no cravo e outra na ferradura. volta e meia você tem uma crítica à postura do Bolsonaro, mas você tem uma isenção de crítica em relação ao projeto econômico. Isso aí é uma coisa. Nós temos um setor progressista dentro do Congresso que também está muito preso à questão eleitoral. então está o tempo todo jogando para a plateia no discurso contra o Bolsonaro, o Bolsonaro é fascista, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, e tal, mas também não é capaz de articular uma oposição ou uma crítica mais consistente ao projeto econômico que está sendo posto em prática. Então, nós temos de diferenciar isso. A outra coisa é o movimento sindical. Esse movimento sindical foi esvaziado. Ele não só foi esvaziado porque ele não tem mais a capacidade de representação diante do cenário de transformação estrutural do capital. Esse modelo de sindicalismo não tem mais conseguido representar os interesses do conjunto dos trabalhadores, como também nós temos um movimento sindical que foi esvaziado pela própria atuação dos 14 anos de governo do PT, porque qualquer crítica que se fizesse ao PT, ao governo Lula, se dizia que era fazer o jogo da direita, era como se não pudesse fazer. Então, se criou uma armadura contra qualquer crítica ao governo do PT e as reformas que vinham sendo feitas e o movimento sindical foi desarticulando. Esse movimento sindical hoje representa o que? 14% dos trabalhadores da força de trabalho economicamente ativa. Então, o peso dele é pequeno. o que eu vejo é justamente que o governo Bolsonaro é uma coisa. O projeto econômico que ele está implementando é mais amplo do que o próprio governo Bolsonaro. Se ele não for reeleito e entrar outro governo, seja ele da direita ou do centro vai implementar esse mesmo projeto enquanto a população não se mobilizar para criticar as bases desse projeto e dessa própria sociedade. Na sua opinião, Irã, qual é o principal problema da esquerda na atualidade? É a falta de união entre os partidos mais preocupados com seus interesses eleitorais? É a ausência de um projeto de país que coloque o trabalhador como protagonista da nossa nação? É a inexistência de uma liderança que não esteja à sombra de escândalos de corrupção? Qual é a sua análise para os partidos do campo progressista na atualidade? No meu entender, o grande problema da esquerda é compreender o mundo que ela está vivendo hoje, o mundo do século XXI. A esquerda ainda está muito presa a uma compreensão de mundo do século XX. E aí não consegue atacar as bases desse projeto do regime do capital. E aí você tem a emergência de questões identitárias, de questões corporativas que não conseguem se articular justamente por essa incompreensão. Então não se trata simplesmente de você não ter uma liderança que não esteja envolvida com corrupção. Isso aí nós temos várias. não se trata disso. A questão é como que a esquerda compreende essa realidade e qual é o projeto alternativo que ela apresenta. Para que ela possa apresentar um projeto alternativo ela tem de compreender essa realidade e não fica desejando como que a realidade deveria ser. Nós temos de usar o método científico para compreender a realidade e poder interferir nela. Mas se nós ainda estamos presos olhando pelo retrovisor no processo histórico nós não vamos conseguir interferir de forma positiva para transformar esse cenário. E aí você vê o que? Você vê uma emergência de questões pontuais, de questões identitárias e corporativas desarticuladas sem que elas possam representar de fato uma transformação. Elas são um ponto importante. Não estou negando que essas questões não sejam importantes. Elas são importantes, elas devem ser debatidas, mas elas devem estar efetivamente articuladas à mudança da sociedade. Ela deve estar articulada a um novo projeto de sociedade que passa, como eu já falei antes, invariavelmente pelo questionamento à sociedade capitalista. Fora isso, nós vamos continuar patinando, patinando e vendo a direita e a extrema direita se alternarem no poder. Eu gostaria de tratar separadamente com você, Iranda, a situação política aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, no governo do Estado. O governador Wilson Witzel, envolvido nesse escândalo de corrupção na Secretaria de Saúde, que tem uma série de outros tentáculos, já foi afastado do cargo pela Justiça e deve sofrer um impeachment nos próximos dias lá na Assembleia Legislativa. Como é que você observa mais um episódio lamentável no nosso Estado, Irã? E o que você acha que faz com que há duas décadas o Rio esteja mergulhado em negociatas na alta cúpula do governo do Estado? É algo enraizado que atravessa as mais diferentes gestões. Você está sendo generoso em dizer que são só há duas décadas. Eu diria que esse daí é um modus operandi da política não só do Rio de Janeiro como também do Brasil. O combate à corrupção tem mostrado justamente isso. Ela tem mostrado que independe de partido político ou de coloração ideológica. Então, essa prática que eu digo que ela é estrutural, ela só tem condições de ser modificada com a efetiva participação na fiscalização e na condução do processo político do conjunto da sociedade. se continuarmos entendendo que simplesmente o ato de votar é um ato democrático, nós vamos continuar permitindo que esse tipo de prática que é bem típico do modus operandi das oligarquias brasileiras se perpetue. O distanciamento do processo político por parte da população ele é gerador dessas situações. O Wilson Wittsson não é nada de diferente do que foram os outros governantes. Simplesmente só está se pegando aqui agora do garotinho para cá. Mas se você recuar vamos lembrar do Marcelo Alencar dos escândalos e se formos recuar na década de 70 Chagas Freitas temos antes na década de 80 Moreira Franco o próprio governo do Brizola teve também escândalos de corrupção. ou seja não estou dizendo que o Brizola fosse mas você tinha estruturas corruptas dentro da máquina governamental e que não vai ser a figura de um político que vai resolver isso sem que se tenha a população organizada nas ruas exigindo essas mudanças porque aí se pressiona o judiciário que também é uma caixa preta se pressiona o legislativo que também é uma caixa preta e o executivo ou seja é necessário que a população organizadamente vá para as ruas exigir uma mudança e essa mudança implica obrigatoriamente no questionamento a esse modelo político brasileiro. Já no município Irã o prefeito Marcelo Crivella provou que tem cuidado muito bem das pessoas mas só daquelas que estão no seu entorno dos tais guardiões é a tentativa de cercear o trabalho da imprensa e proibir denúncias na porta dos hospitais é envolvimento com o desvio de recursos na RioTour e uma casta de vereadores que sequer permitem a abertura de investigações na Câmara ainda que nós soubéssemos lá atrás Irã que o Crivella estava comprometido com as pautas do seu grupo religioso dava para esperar todos esses episódios graves que foram revelados no último mês qual é a sua análise para todo esse processo aqui no município? Veja bem eu não classificaria a atuação do Crivella em função da questão religiosa apesar de que nós sabemos perfeitamente que esses grupos religiosos não vamos generalizar mas de cunho neopentecostal eles são perfeitamente adequados a uma mercantilização da fé então esse é um dado mas o Crivella em si ele não é dissociado dessa estrutura política da prática oligárquica tal qual a gente estava analisando a questão do Witzel tal qual a gente pode jogar para a questão do governo federal o Crivella está perfeitamente engajado e integrado a essa lógica e essa estrutura política oligárquica que é desse jeito que se faz a política no Brasil por isso que eu estou colocando que nós não teremos uma mudança de comportamento político sem a participação da população nós não teremos uma mudança do modelo político sem que essa população esteja na rua pressionando as três esferas do poder público seja ele do município seja ele do estado ou federal é a população na rua quem vai exigir a mudança não vai ser um indivíduo iluminado que vai simplesmente conduzir não é importante a gente ter liderança é fundamental que se tenha liderança ela dá um norte ela dá uma coesão às lutas mas é somente com o povo na rua que nós vamos fazer essa mudança então o Crivella é justamente isso o Crivella é fruto desse modelo de distanciamento político da população desse distanciamento da população que é pautado pelo compadrio político ou seja eu tenho um padrinho político que vai me amparar para conseguir a vaga na na escola que vai conseguir a Márcia vai conseguir a operação de catarata de varize né ou seja essa é a prática política que tem de ser mudada né o Crivella simplesmente foi mais cara de pau expondo isso aos quatro cantos né assim como também o Sérgio Cabral o Pesão né e o Witzel né o problema deles para a elite política dirigente é que eles expuseram o o modelo que tem de ser tratado né hipocritamente por debaixo dos panos eles não podem ser tão descarados assim e por isso eles vão ser punidos punidos por aqueles que também praticam para encerrar Irã podemos ter esperanças de dias melhores com as eleições municipais em novembro Bom eu não sou tão otimista que a curtíssimo prazo e pelo simples fato de se votar vai mudar o cenário porque você tem toda uma relação de dependência política econômica e social de uma população que está presa a essa lógica né então a curto prazo eu não vejo grandes possibilidades não né não podemos ter essa falsa esperança mas ela pode ser um sinalizador da necessidade que se tem de da esquerda sentar à mesa para debater um projeto alternativo não dá para que cada partido cada segmento social de esquerda ele haja independentemente é necessário se construir um projeto alternativo para se construir o projeto alternativo é necessário que se discuta a realidade a partir de critérios objetivos de como que seria viável essa mudança né fora isso nós vamos continuar patinando né a cada eleição podemos eleger um parlamentar que ganha mais projeção do que o outro e tal que tem um discurso mais à esquerda mas não passaremos disso por quê? porque está carecendo a esquerda é justamente um projeto viável um projeto palpável para essa população para que ela possa acreditar que é possível a mudança Irã Redel muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no programa eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço obrigado pelo convite obrigado a todos e podem contar comigo para continuar debatendo esse tema tão instigante conversamos aqui com o historiador e membro da direção nacional do partido comunista brasileiro PCB Irã Redel vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos daqui a pouco já voltamos ouvintes e agora eu saúdo o professor de história contemporânea da Universidade Federal Fluminense a UF Bernardo Koscher Bernardo Koscher bom dia bom dia Anderson bom dia ouvintes do Faixa Livre é um prazer estar aqui com vocês novamente Bernardo muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no programa Bernardo na última semana o presidente dos Estados Unidos Donald Trump intermediou a assinatura de um acordo diplomático que na teoria normaliza as relações entre Israel Emirados Árabes e Bahrein com o reconhecimento do Estado Israelense como era de se esperar esse tratado não foi bem recebido pelos palestinos há alguns analistas inclusive dizendo que a paz neoliberal chegou ao Golfo Pérsico como é que você observa a assinatura desse acordo Bernardo isso pode de fato trazer calmaria para aquela região do Oriente Médio bem Anderson esse acordo que normaliza as relações diplomáticas entre os três Estados é de fato uma diplomacia econômica muito mais que uma diplomacia geopolítica ele traz ele traz para a região um componente a mais que seria a ilusão de que parte dos Estados Árabes já estaria aceitando o Estado de Israel então isso aí é um problema que turva a percepção de muitas pessoas sobre a questão do Oriente Médio mas de fato não introduz nenhum fator de estabilização de pacificação porque há uma distância muito grande dos Emirados Árabes e de Bahá'í em relação ao restante do mundo árabe dos problemas concretos do mundo árabe que envolve fronteiras problemas de desenvolvimento econômico são Estados muito ricos e muito sofisticados em busca de uma nova inserção econômica internacional já que o universo do petróleo ele tem uma data limite de cerca de algumas décadas cinco, seis décadas a partir daí a extração de petróleo vai começar a declinar e vai haver problemas nessa área então não podemos tirar desse tratado nada que não seja interesses tópicos interesses muito particulares muito próprios desses três Estados principalmente com a com o benefácio com o patrocínio do governo dos Estados Unidos em meio à propaganda guerra de inversões que cerca a campanha eleitoral norte-americana dessa forma é um acordo do ponto de vista dos principais problemas e da região inócuo não traz nenhum fator nem que piore nem que consiga piorar que já existe apenas Estados isolados das grandes problemáticas do mundo muçulmano do mundo árabe resolveram se entender com uma grande potência econômica para realizar e criar um ambiente de negócios mais favorável e como é que isso pode influenciar a corrida presidencial lá nos Estados Unidos Bernardo esse tipo de mediação promovida pelo Donald Trump pode ter reflexos nas urnas bem a política externa do governo do presidente Donald Trump nesses quatro anos se caracterizou pela eterna busca de confrontos pela demarcação das diferenças até com os Estados aliados com governos afins ele sempre procurou demarcar que os Estados Unidos estão na frente tem posições melhores devem ser privilegiados de todas as formas ele manifestou esse tipo de posição raríssimas vezes ele entendeu que a convergência a concordância o multilateralismo seria melhor nesse sentido eu creio que visto isso essa atitude sim tem a intenção se vai conseguir atrair novos eleitores eu não sei mas tem a intenção de atrair eleitores como por exemplo o grande eleitorado de judeus dos Estados Unidos da América que chegam a ter 7 milhões de habitantes sendo de judeus muitos deles eleitores e de eleitores democratas ele apresenta para eles uma mediação vitoriosa ele apresenta um resultado positivo que pode ser entendido e ele quer que seja assim como sendo o desejo dele de pacificar então nesse sentido ele vai ter alguma influência em alguns eleitores eleitores chaves eleitores que são muito ativos né no sentido de dizer que não abandonou Israel que os democratas não fizeram uma boa política não conseguiram a paz e ele mesmo não conseguiram a paz com os palestinos conseguiu paz com países árabes então eu creio que isso esteja no cálculo dos formuladores da política externa americana nesse momento e dos formuladores a campanha presidencial que corre nos Estados Unidos no presente momento por outro lado Bernardo o Donald Trump segue em conflito lá com os chineses tivemos esse episódio em que o presidente dos Estados Unidos ordenou o banimento dos aplicativos TikTok e WeChat que são uma febre mundial das lojas de apps lá no país esses aplicativos foram desenvolvidos por empresas da China e o Donald Trump alega que eles ameaçam a segurança nacional que as companhias poderiam compartilhar os dados de usuários estadunidenses com o governo do país asiático veja só você enxerga alguma razoabilidade nesse tipo de argumento do líder dos Estados Unidos Bernardo? Eu creio que não se deve comprar os argumentos de uma pessoa tão até diria bipolar como o presidente Donald Trump pelo valor de face desses argumentos é claro que esse confronto com as empresas chinesas a TikTok e a WeChat lembremos que não se resume essas duas empresas a Huawei que é a grande campeã da tecnologia do 5G a tecnologia de comunicação do futuro também foi duramente atingida pelas políticas do presidente Donald Trump na realidade a China é o principal adversário dos Estados Unidos mas um adversário da qual os Estados Unidos é dependente é dependente porque compra alimentos vende alimentos para os chineses compra produtos industriais oferece saldo comercial aos chineses e esse saldo comercial é que compra dívida pública grande parte da dívida pública imobiliária federal os títulos da dívida pública dos Estados Unidos então há uma simbiose aí que é na realidade uma relação de ódio e de amor mais ódio que amor eles são dependentes também da China ou a economia americana mas ali é o partido comunista ali é os chineses né então tudo isso conta um pouco e a luta do presidente Trump é nesse sentido que a gente deve entender o marco maior da inserção dessa desse banimento dos aplicativos né não é exatamente comercial muito embora não é de segurança nacional corrigindo é comercial é comercial porque os Estados Unidos estão defendendo os equivalentes desses aplicativos que são feitos nos Estados Unidos os Estados Unidos estão defendendo na realidade também a sua capacidade de vigiar os usuários desses aplicativos como o Google o Facebook fazem né o Instagram então eles sabem o potencial de controle de corações e mentes pelo mesmo pelos mesmos mecanismos que os Estados Unidos utilizam os algoritmos eles acreditam com justa razão que os chineses também vão ter capacidade de fazer e elaborar algoritmos que interessam aos interesses do governo chinês então os argumentos do presidente Trump são vários antes de mais nada para a própria política americana e das empresas americanas que fazem esses aplicativos que são de grande uso e domínio internacional esses aplicativos chinês também comem uma parte do mercado americano uma vez que já está se formando uma campanha de desgaste devido à tolerância do Google devido à tolerância do Facebook do Instagram com fake news com pessoas que falam o discurso de ódio de visão das redes então essa diversificação que é típica da concorrência do mercado está sendo traduzida pelo presidente Trump em mais uma refrega mais uma mais um conflito mais um ponto que ele alegando segurança nacional tem interesse de limitar de proibir isso depois da campanha provavelmente vai ter um outro destino não vai ser assim que vai ser tratado esse argumento mas enfim o que a gente pode dizer do presidente Donald Trump e essa proibição é o presidente Donald Trump sendo presidente Donald Trump sem nenhuma criatividade sem nenhum elemento a mais do que a gente viu nesses quatro anos de mandato ainda falando de Estados Unidos Bernardo algo que chamou muita atenção nos últimos dias foi essa visita do secretário de Estado do Trump o Mike Pompeo à Boa Vista capital de Roraima na companhia do ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo houve uma chuva de críticas dos nossos parlamentares o próprio presidente da Câmara Rodrigo Maia disse que esse episódio às vésperas das eleições dos Estados Unidos seria uma afronta às tradições diplomáticas do Brasil tanto que o Ernesto Araújo foi convidado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado para dar explicações a respeito desse episódio qual é a sua análise para a repercussão deste caso Bernardo tanto internamente quanto para a nossa diplomacia A visita de Mike Pompeo ao Brasil está dentro mais uma vez da campanha eleitoral norte-americana foram quatro anos de hostilidade dos Estados Unidos acompanhados nos últimos dois do Brasil para com a Venezuela e sem nenhum resultado efetivo nenhum abalo sério na capacidade do presidente Maduro de governar de negociar com a oposição parece que agora um pacto político de disputa eleitoral está sendo formado na Venezuela e nesse sentido a política externa americana para a América Latina em relação à Venezuela caiu no vazio mas ganhou de brinde ganhou literalmente de graça sem nenhum esforço uma adesão incondicional inexplicável por parte do Brasil aos interesses e as orientações da política externa norte-americana realmente os analistas do futuro talvez tenham até mais dificuldades de analisar o que está se passando na política externa brasileira do que nós pelo menos nós temos um pouco de raiva um pouco de desacordo frontal para lidar com isso porque essa política externa é a própria negação da política externa principalmente em relação à subserviência em relação aos Estados Unidos é inexplicável é inaceitável é incompreensível não tem uma base material que apoie não há uma reciprocidade enfim ela que faz muito mais sentido se se olha a deterioração da vida política no Brasil que produziu essa política externa ela por si só a política externa brasileira praticada pelo ministro Ernesto Araújo ela não tem uma explicação muito racional razoável ela não se explica como política externa e sim como expressão de uma situação política interna bastante deteriorada e aí eu acho que deveríamos avançar para análise política interna nós vivemos uma democracia muito frágil muito em 30 anos de democracia chamada redemocratização desde a constituição de 88 a nossa democracia foi frágil foi sempre ameaçada foi sempre com muitas dificuldades de atender as necessidades dos cidadãos muita corrupção até que ela colapsou a política interna e gerou um monstro uma coisa monstruosa que é o atual governo nesse sentido essa a base social desse governo que deve ser entendida para produzir uma política externa tão estapafúria tão equivocada tão sem princípios que vai custar caro para a gente não que não seja possível restaurar padrões de civilidade diplomática isso é uma coisa fácil mas as perdas materiais a que estamos expostos significa empobrecimento da nossa população é isso que essa política externa está colocando custos custos muito caros com perda de oportunidade por associações indevidas e vai gerar uma desconfiança de muitos parceiros e de muitas empresas que não vão querer vir para o Brasil não vão querer ter o Brasil em um momento de tanta delicadeza tão delicado quanto é o momento que nós vivemos em função da crise provocada pelo coronavírus o covid-19 é aí que as nossas perdas se transformam que era dramático antes do covid agora se transformou em algo profundamente enfim catastrófico nesse momento estão sendo negociadas vacinas negociados medicamentos uma série de coisas que o Brasil está perdendo oportunidades o Brasil só comparece para transferir recursos para grandes empresas mas não há garantia de que essas vacinas vão dar certo no primeiro momento que não vão ser necessários outras vacinas complementos enfim toda uma rede de situações que se formam com a crise sanitária que o Brasil está se desarmando está perdendo a capacidade de diálogo e de associação com as grandes cadeias produtivas de medicamentos que vão ser responsáveis vão estar no controle dos remédios necessários para combater a doença então nesse momento atual eu vejo que aí é que reside a maior perda o maior desastre da política externa brasileira ao invés de se preocupar com a crise sanitária com os problemas econômicos fica se preocupando em ajustes de conta ideológico com um país que nada fez em relação ao Brasil não foi hostil não tem nenhuma afirmação ouvindo dos governantes venezuelanos de hostilidade e sim sempre uma postura equilibrada e de busca de convívio enfim é uma perda nós vamos sentir isso ao longo dos meses e anos que vem pela frente Bernardo a Assembleia Geral da ONU que começou ontem e está sendo realizada pela primeira vez de maneira virtual contou mais uma vez com o discurso de abertura do chefe de estado brasileiro no caso Jair Bolsonaro o nosso presidente questionou a imagem negativa da política ambiental brasileira algo que já era esperado como é que você observou essa fala do ex-capitão do exército lá na ONU Bernardo você acha que os líderes mundiais receberam bem esse discurso do Bolsonaro? Olha o juízo que os líderes internacionais tem do presidente da República Federativa do Brasil já foi informado depois de dois anos quase de mandato não há mais o que descobrir nesse personagem que é o pouco o cargo máximo da República em nosso país no entanto o discurso que ele fez deve ser pontuado com a verdadeira não só fake news mas a verdadeira fantasia que ele criou sobre a política ambiental e sobre a política social que ele aplica no Brasil ele não fez nada de novo que não vinha fazendo e trouxe que para o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas que é da tradição de ser inaugurado pelo Brasil não trouxe nada mais do que a reafirmação de uma visão meio distópica sobre o que está ocorrendo no Brasil e sobre o que é o seu governo a insistência nesse tipo de abordagem dos argumentos que ele colocou falseando os benefícios da política ambiental da política social das alianças com os Estados Unidos e do anugio que ele fez aos Estados Unidos é fora de tom do que é a Assembleia Geral das Nações Unidas ali é a casa do multilateralismo ali é a casa dos acordos coletivos ali é a casa da busca de soluções a problemas globais e cada país procura contribuir com o que se passou fazendo um levantamento da sua vida no último ano mas o que trouxe o presidente Jair Bolsonaro não é nenhuma novidade ele é incapaz de formular um problema e incapaz de formular a solução que foi dada a esse problema então a imagem do Brasil sai arranhada mais uma vez os líderes mundiais que tem alguma preocupação em manter a ONU como um fórum de debates de discussões e de soluções por busca de soluções de problemas realmente acho que o que vai acontecer pior para o Brasil é o descarte da política externa brasileira ele é na participação de soluções em todos os fóruns onde é necessária a presença do Brasil ele está se ausentando então a reação junto com esse discurso que só vem a realçar essa atitude que já vem sendo tomada há dois anos é que as demais nações na hora de tomarem decisões e precisarem consultar umas às outras não vão encontrar nem no presidente da república nem no ministro das relações exteriores interlocutores válidos vai ser quando muito uma consulta pro forma só para saber para dizer que fez a consulta então o resultado disso é o isolamento o isolamento como eu falei anteriormente nesse momento de crise sanitária que vai ser seguida de uma crise econômica isso é inegável ninguém tem capacidade nenhuma na lista tem capacidade de dizer que não vai haver crise crise econômica e mais do que isso os primeiros que saírem da crise sanitária vão ser os primeiros que vão sair da crise econômica vão ter as condições de sair da crise econômica e no mundo de competição a ONU é um lugar de negociação isso é importante estar presente influenciar receber as informações do que está ocorrendo e o que o Brasil apresenta é uma fantasia a tragédia ecológica que está ocorrendo tanto no Pantanal quanto na Amazônia onde qualquer mapa feito com fotos e satélites mostra um país com milhares de fogos de incêndio completamente abandonados com pouquíssimos recursos materiais e humanos sendo dedicados a mais que ainda se esconderem atrás de isso é uma fantasia que estão realmente atuando contra a depredação ecológica contra os problemas climáticos e nós que éramos conhecidos como uma potência verde em emergência emergente estamos sendo agora reavaliados isso como eu já demonstrei procurei opinar vai trazer consequências no curto prazo que vão ser catastróficas quem é que vai ousar propor alguma ajuda ao Brasil para remediar os problemas das queimadas quem é que vai se interessar por enviar pessoas técnicos mesmo de organizações não governamentais ou estatais ou qualquer universidade se tem um governo avesso a esse tipo de contato não diria nem politicamente estabelecido mas humanamente estabelecido o Brasil precisa de ajuda internacional para lidar agora com os efeitos da queimada da vasta queimada que está ocorrendo no nosso patrimônio ecológico então vamos pagar mais uma vez vamos pagar um preço caro no curto no médio e no longo prazo por atitudes tão fantasiosas tão equivocadas que parte das nossas elites de classe média acabaram levando a reboque setores da classe trabalhadora e elegeram uma opção política que é totalmente apolítica e depredadora da vida política quando na crise sanitária e na crise econômica nós precisamos de ter uma ação política pra reaver a nossa saúde pública e a nossa economia em funcionamento O fato de o evento acontecer de maneira virtual Bernardo alivia a situação do Bolsonaro perante a comunidade internacional especialmente com relação a esses incêndios dos nossos biomas como anda a imagem do Brasil lá fora diante de tudo que está colocado Bem Anderson essa pergunta que você fez ela é muito interessante pensar uma resposta pra ela é uma coisa muito interessante eu venho me debatendo com esse problema já há algum tempo desde a ascensão do atual governante eu venho me debatendo com um fato muito curioso desde o advento da república em 1889 principalmente desde a chegada ao Ministério das Relações Exteriores em 1902 no Barão do Rio Branco nós sempre tivemos uma política externa uma orientação de política externa uma formulação de política externa e a ação da diplomacia brasileira sempre muito interessante sempre muito patriota sempre em grandes traços em grandes linhas gerais podemos discordar desse ou daquele ministro daquela orientação oriunda do chefe de Estado mas sempre com densidade sempre com formulação visando a inserir o Brasil no contexto internacional sempre muito difícil e ao longo de mais de 110 anos quase 120 nós não nos envergonhamos nunca da nossa política externa uma vez ou outra como já salientei algum governante não é o primeiro ministro das Relações Exteriores do governo Castelo Branco fez aquela famosa declaração que é bom que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil mas dentro daquele contexto ainda era uma formulação densa de política externa brasileira então nós não estamos acostumados a lidar com o que nós estamos assistindo no presente momento a imagem que o Brasil está gerando lá fora é a pior possível o que salva é a tradição a tradição de grandes diplomatas de grandes posições diplomáticas em prol da paz da negociação do multilateralismo e sempre foi uma necessidade do Brasil de se impor dessa forma no cenário internacional então esse desastre que nós estamos assistindo no momento nós não sabemos avaliar quais vão ser as consequências honestamente não sabemos sabemos que é possível reverter esse quadro de deterioração das nossas relações exteriores mas o preço que nós vamos pagar vai ser um preço muito mais material do que diplomático eu creio que enquanto os problemas estão acontecendo é preciso da intervenção imediata dos governantes e é preciso também dos ministros no caso o problema ecológico do Brasil por mais que a gente repouse que haja um imperialismo interessado nas riquezas na biodiversidade a floresta é uma fonte de riqueza com ela em pé existem muitos interesses internacionais mas é interesse do Brasil que essa floresta sobreviva não há necessidade econômica ou social de devastar a floresta de agredir como está sendo feito no atual momento as populações originárias nada disso é essencial para o Brasil para o urbano e com o grande agronegócio até mesmo a ministra da agricultura do atual governo disse que não há necessidade para o agronegócio de incorporar novas terras então essa predação da nossa ecologia vai trazer um preço material muito maior do que o político e o diplomático e isso é mais grave mais grave porque talvez seja irremediável algumas queimadas vão levar parte da floresta da diversidade da fauna insetos enfim micro-organismos que podem ser úteis a nossa economia a nossa sobrevivência no futuro porque ainda não foram estudadas então não há nem meios de saber o que está se perdendo isso é que é triste esse descaso com o tempo presente e com essa fantasia que foi criada a partir de 2016 com o golpe de estado que levou uma forma de ver o mundo uma forma que incluiu desenvolvimento econômico e a integração social eu acho que esse é o fato grave que nós vamos pagar caro por essa opção o desgaste da imagem por mais que a gente possa lastimar os governantes e os atores internacionais vão entender que isso é uma coisa de momento mas o nosso prejuízo vai ser muito grande eu creio que a gente vai levar muito tempo para restaurar se é que vai ser possível restaurar essas perdas materiais e imateriais que o governo atual não só está tolerando está aceitando isso como fato dado ou até incentivando fatos que estejam levando a essa verdadeira desgraça que é a queimada das nossas riquezas vegetais e animais enfim nossos biomas então eu creio que a repousa aí o principal prejuízo a perda de imagem a gente pode restaurar mais adiante mas essas perdas materiais que não são coisas utilizáveis assim no curto prazo mas podem ser é um capital material que a gente está desperdiçando como já andaram dizendo aí jogando dinheiro fora com as queimadas então essa é a nossa tristeza que a gente como brasileiro vai ter nesse momento Bernardo Cocher eu quero te agradecer novamente por essa entrevista aqui ao Faixa Livre desejar a você um ótimo dia de trabalho e mandar o meu abraço bem Anderson e amigos do Faixa Livre foi um prazer estar aqui mais uma vez e até a próxima conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense Bernardo Cocher dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES a AFBNDES cuja agência é a do Banco Itaú de número 1964 conta corrente 03 004 dígito 1 repetindo Banco Itaú agência 1964 conta corrente 03 004 dígito 1 o CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 repetindo o CNPJ da AFBNDES é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do faixa livre para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta elas estão disponíveis no nosso site o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais no Facebook Twitter e Instagram é importante lembrar que os ouvintes que tem depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú agência 1964 conta corrente 03 004 dígito 1 vamos agora a um novo intervalo já já voltaremos voltamos a apresentar faixa livre já voltamos ouvintes e agora eu cumprimento a presidente do sindicato dos bancários do município do Rio de Janeiro Adriana Nalesso Adriana Nalesso bom dia Bom dia Anderson e todos os ouvintes do programa faixa livre já quero aqui agradecer o convite de estar aqui dialogando com vocês obrigada Adriana muito obrigado por novamente se dispor a conversar conosco aqui no faixa livre Adriana nós ficamos sabendo que vocês do sindicato dos bancários chegaram a um acordo com a federação nacional dos bancos a FENABAN em relação a convenção coletiva de trabalho que estava em negociação nós chegamos até a te entrevistar aqui no programa a esse respeito eu queria saber primeiro Adriana como é que se deu esse acordo quando ele foi fechado ele atendeu as reivindicações da categoria o que ficou decidido bom Anderson então o nosso acordo ele terminaria no dia 31 de agosto de 2020 em função do fim da outra atividade que é a prorrogação automática das cláusulas acordadas até o final da negociação isso não existe mais isso pressiona muito os trabalhadores e nós tivemos reuniões bastante extenuantes foram 14 rodadas de negociações que uma inclusive foi a madrugada inteira a gente só conseguiu finalizar a negociação no dia seguinte que foi a a última negociação uma negociação difícil dura mas conseguimos aí que a fenaban apresentasse uma proposta que atendesse as nossas reivindicações e principalmente que garantisse os direitos previstos na nossa convenção coletiva nós temos uma convenção coletiva muito rica uma série de direitos garantidos auxílio creche babá ampliação de licença maternidade paternidade você tem questões de segurança questões de saúde estabilidade de pré-aposentadoria uma série de cláusulas sociais e temos as cláusulas econômicas também na cláusula econômica a proposta deles era congelamento do salário reajuste zero então nós conseguimos avançar no debate de 1,5% mais um abono de 2 mil reais para esse ano e para o ano que vem o reajuste da inflação mais meio por cento então é um acordo de dois anos que garante todos os direitos da nossa convenção coletiva preserva os direitos e a gente ainda agregou Anderson duas questões uma é sobre o teletrabalho nós conseguimos colocar uma cláusula de teletrabalho na nossa convenção coletiva porque em virtude da pandemia nós vivemos um momento diferente parte significativa da categoria está no teletrabalho está em home office a gente sabe que isso é uma coisa que veio para ficar então a gente precisava de alguma maneira garantir alguns direitos o debate do teletrabalho está aí na sociedade e o que a gente vê aí fora é a empresa não querendo pagar ticket de refeição a empresa dizendo que não tem que controlar a jornada porque como você está em casa você tem horário flexível uma coisa meio absurda e a gente conseguiu então colocar uma cláusula na nossa convenção coletiva que é uma cláusula ampla e agora a gente está discutindo por banco acordos específicos por bancos para garantir que os bancários tenham a jornada respeitada que tenham direito à desconexão que tenham todos os direitos preservados de acordo com a nossa convenção coletiva ou seja ticket de refeição ticket de alimentação enfim o acordo que a gente fechou além disso de agregar essa cláusula do teletrabalho nós também agregamos uma cláusula que é um debate que a gente faz na mesa de igualdade de oportunidades que é um debate acerca de implementação de políticas direcionadas para mulheres bancárias vítimas de violência né Anderson você sabe que a violência aumentou contra a mulher nesse período de pandemia então esse é um tema a gente discute vários temas né ao longo do tempo aí a gente tem mesas específicas a gente tem a mesa de saúde a mesa de igualdade de oportunidades enfim e essa construção é uma construção que a gente já vem debatendo há algum tempo né então a gente conseguiu também agregar na nossa convenção coletiva uma cláusula né que garante as mulheres vítimas de violência mulheres bancárias vítimas de violência doméstica a garantia do teletrabalho e a gente está discutindo por bancos outras garantias também como a pessoa precisa se mudar né que ela tem uma linha de crédito direcionada com juros reduzidos enfim uma série de debates a gente faz para proteger essa mulher vítima da violência essa bancária vítima da violência doméstica esse acordo tem validade de dois anos e garante aumento real de salário a categoria o que é muito importante eu lembro que inclusive vocês chegaram a cogitar entrar em greve caso esse acordo não saísse como é que a mobilização dos bancários Adriana influenciou essa negociação a gente vive um momento novo não é Anderson um momento em que parte cerca de 50% da categoria está em teletrabalho então a gente teve que investir e investir rapidamente nas mídias sociais então nas redes sociais então o sindicato ele está presente em todas as redes sociais Facebook Instagram Twitter nós criamos um chat no nosso no nosso site para tirada de dúvidas enfim nós tivemos que nos reinventar nos reorganizarmos para esse novo momento que é um momento de pandemia um momento onde a gente discute também a vida a preservação da vida e assim a gente teve uma forte atuação nas redes sociais nós somos organizados nacionalmente então nós tínhamos Twitter nos momentos de negociação a gente conseguiu ficar em alguns momentos em segundo lugar no Twitter no debate no Twitter mas são ferramentas que a gente tem que utilizar e a gente teve que se reinventar e atuar mais nesse aspecto o nosso sindicato ele continua funcionando normalmente normalmente não ele está com o horário reduzido mas ele funciona de segunda a sexta-feira de 11 às 15 horas então a gente tem atendimento jurídico a gente tem atendimento na área de saúde a gente também está adotando medidas de segurança então assim a gente tem um revezamento que a gente organiza por aqui então a gente fez essa ligação que é o atendimento aqui manter o atendimento no sindicato a presença na base por parte de dirigentes que não são no grupo de risco que podem estar atuando mais presencialmente e também essa atuação forte nas redes sociais e os bancários se envolveram claro como é uma coisa nova eu acho que a tendência é que isso se amplie mas foi positivo vocês chegaram em algum momento Adriana a procurar a justiça do trabalho para tentar um acordo com a FENABAN ou não foi necessário? não não foi necessário buscar a justiça do trabalho para chegar a um acordo não a gente inclusive a gente tem acompanhado aí os debates né vários várias categorias estavam em negociação a gente tem os correios por exemplo né que teve um aliminar concedida pelo STF garantindo as suas cláusulas e depois garantida pelo TST aliás e depois o STF foi lá e derrubou o aliminar deles enfim a gente não procurou não foi preciso não foi necessário procurar o judiciário para intermediar a nossa negociação não a gente conseguiu avançar no debate como eu disse foi um debate muito desgastante né foram reuniões que ultrapassavam aí 14 15 horas de negociações mas a gente conseguiu superar aí esse desafio que é o desafio do cansaço porque cansa muito né você ficar todas as reuniões elas foram por vídeo então você fica na frente do computador muito tempo isso é muito cansativo mas a gente deu conta disso e conseguimos aí garantir os nossos direitos preservar os nossos direitos era fundamental e nós conseguimos E qual era o principal impasse nessa negociação Adriana? O que a FENABAN não quis atender nessa convenção coletiva? Bom Anderson eles de início a primeira negociação que nós fizemos nós pautamos a questão do teletrabalho por conta dessa nova realidade que a gente vive né e aí eles disseram que eles fizeram uma assembleia lá com os bancos tinham cerca de 170 o setor tem cerca de 170 bancos dentre pequenos médios e de grandes portas a gente tem uma grande concentração nos 5 grandes bancos do país que é Banco do Brasil Caixa Santander Itaú e Bradesco mas você tem diferentes realidades no setor né então você tem bancos com 20 funcionários tem bancos com 90 funcionários tem banco com 3 mil enfim são várias realidades e eles disseram que eles tinham feito uma assembleia e deles e que tinham decidido que em função de ter uma legislação sobre teletrabalho que não garante absolutamente nada né na verdade essa legislação que existe não garante os direitos dos trabalhadores que estão nessa condição é e permite o contrato individual que é muito grave né porque qual é a correlação de força que existe entre uma pessoa física e um grande banco ou um banco ainda que seja um banco de menor porte né que força essa pessoa tem né claro que não né a gente sabe como é que funciona seria mais uma imposição então nosso primeiro desafio a superar era essa questão porque eles disseram que eles não iam debater nenhum nenhum tema relacionado a teletrabalho que eles tinham feito então uma uma assembleia que tinha decidido isso e nós fizemos uma pesquisa né uma pesquisa que envolveu aí cerca de 11 mil trabalhadores foi uma pesquisa muito rápida que a gente fez na categoria pra saber como é que eles estavam os bancários estavam enxergando essa questão do teletrabalho e a partir dessa pesquisa a gente montou uma proposta né então o que que a gente percebeu que a questão da jornada era importante que a questão da manutenção do tique de refeição do tique de alimentação o direito à desconexão era uma coisa que os bancários estavam reclamando né porque tinha gente chamando convocando pra reunião fora do horário né do horário dele regulamentar enfim a questão das metas também foi uma grande preocupação que a categoria apresentou na pesquisa assim a cobrança por metas se intensificou com o teletrabalho e também uma coisa interessante sabe que eles apontaram como uma questão psicológica mesmo né o medo de ser esquecido o medo de não ter oportunidade de acessão à carreira foram coisas que os bancários apontaram nessa pesquisa e nós apresentamos essa pesquisa a FENABAN né a Federação Nacional dos Bancos durante a negociação os cinco grandes bancos estavam presentes e eles disseram então que a partir daquela pesquisa que tinha uma riqueza de dados que eles iriam rediscutir a pauta e rediscutiram e a gente conseguiu avançar nesse debate então esse foi o primeiro desafio que a gente teve né que a questão de discutir o teletrabalho pra nós era importante porque a categoria apontava isso como uma necessidade né uma necessidade de ser ouvida é outra eles apresentaram uma série de propostas de mudança de cláusula na cláusula de saúde por exemplo a gente tem complemento de salário sabe pra quem entra de licença você tem um complemento salarial de até dois anos né pra que esse bancário que entra de licença não tenha perdas e eles queriam reduzir isso é a PLR eles queriam reduzir eles queriam mudar a regra da nossa PLR reduzindo a PLR apesar dos bancos estarem lucrando né e lucrando muito certo redução de lucro não é prejuízo não é Anderson então assim não tinha argumentos pra eles fazerem isso mas a gente conseguiu superar tudo e sim nada não modificou nossa regra de PLR ela se manteve a mesma e a última o último desafio que a gente superou foi o desafio do reajuste zero né porque eles queriam congelar o nosso salário literalmente né como se os bancos estivessem numa situação complicada que não é a realidade então assim eles insistiram no reajuste zero e nós conseguimos avançar aí no debate com 1,5% pra esse ano de reposição da inflação e um abono de 2 mil e pro ano que vem a reposição integral da inflação mais um ganho real de 0,5% preservando e garantindo todos os direitos da categoria que pra nós foi fundamental fechado esse acordo Adriana quais são os novos objetivos do sindicato dos bancários nós temos aí uma reforma administrativa para ser derrotada no congresso como é que vocês viram essa proposta enviada pelo governo e como anda a articulação para combatê-la no parlamento é felizmente esse governo ele só apresenta proposta para retirar direitos das pessoas impressionante foi a reforma da previdência tem a reforma administrativa mas quando você vai ver a lógica do governo nunca é para atender a quem mais precisa do amparo do governo eles tratam os funcionários públicos como se fossem inimigos isso é um absurdo sabe quer dizer a proposta extingue promoções automáticas e diversos benefícios considerado pelo ministério da economia como privilégios sabe são privilégios o governo considera isso um privilégio mas o mais interessante é que ele não acaba né com esses privilégios para alguns setores como por exemplo parlamentares militares membros do ministério público magistrados ou seja assim é tão absurdo né é tão absurdo se acabar com a estabilidade as pessoas estudam às vezes para passar muitas vezes para passar num concurso para ter alguma garantia né porque a gente tem um mercado de trabalho assim todo desestruturado a partir da reforma trabalhista que retirou direitos que permite a precarização do trabalho que amplia na verdade a exploração dos trabalhadores né e agora o governo com uma desculpa de que quer acabar com o privilégio mas ele não quer acabar com o privilégio para todo mundo ele quer acabar com o privilégio para quem mais precisa né ou seja a parte mais fraca né já que ele não vai mexer nos magistrados ele não vai mexer nos militares enfim mantendo todos os direitos ele mantém todos os direitos dos servidores atuais e mexe daqui para frente mas assim é muito desumano e desigual sabe eu acho que esse governo ele olha os trabalhadores como um problema sabe não como a solução né eu sempre digo isso já disse isso em várias mesas de negociações os trabalhadores não são problema os trabalhadores são solução sabe porque um trabalhador quando ele é bem remunerado quando ele tem um trabalho digno quando ele consegue conciliar o trabalho dele com a vida familiar porque ele precisa ter né o convívio familiar ele não pode trabalhar 12 14 horas por dia ele investe na verdade tudo que ele ganha retorna para a economia de alguma forma nós fazemos parte do ciclo econômico né as famílias fazem parte do ciclo econômico e os trabalhadores estão nas famílias então esse esse governo realmente é se supera a cada momento e ao invés de discutir por exemplo uma reforma tributária que é fundamental né para você reduzir as desigualdades que existem hoje não ele propõe uma reforma administrativa para mexer só com a parcela mais vulnerável do funcionalismo público isso é um absurdo nós estamos sim porque a nossa luta a nossa luta é nas ruas é no parlamento é nos locais de trabalho é nas redes sociais sabe e tem vários projetos de lei que são nocivos por exemplo tem vários projetos de lei para acabar com a jornada de seis horas da categoria bancária e a gente tem o tempo todo para ficar se movimentando buscando apoio e lutando contra isso aliás eu queria também fazer uma denúncia aproveitar viu Anderson porque finalizada as negociações quer dizer os bancos estão num processo intenso de demissões né os bancos que lucram tanto que fazem tanta propaganda de responsabilidade social e aí começa um processo de demissão o Banco Santander demitiu quase oitocentos trabalhadores sabe o Itaú chegou a mais de cento e trinta já trabalhadores demitidos sem nenhuma justificativa sabe isso é tão absurdo porque é tão desumano né você vê pessoas perdendo postos de trabalho e pra nós responsabilidade social se faz com emprego então queria deixar essa denúncia Adriana Nalesso muito obrigado mais uma vez por dialogar conosco aqui no Faixa Livre eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço eu que agradeço a oportunidade Anderson pra nós é muito importante né você sabe que trabalhador não tem muita voz na grande mídia e pra nós esses espaços são muito ricos e muito importantes então eu quero muito agradecer o espaço de estar falando com vocês dizer que a gente está à disposição e que a gente está aí a gente vai iniciar uma campanha pelo emprego bancário sabe porque como eu disse anteriormente né os bancos estão demitindo e não são empresas que estão em situações difíceis diferentes de outras empresas indústrias enfim que estão passando realmente por dificuldades os bancos não eles continuam lucrando lucrando muito então pra nós responsabilidade social se faz com emprego e nós vamos iniciar uma campanha uma forte campanha em defesa dos empregos eu mais uma vez agradeço agradeço a todos que nos ouviram conversamos aqui com a presidente do sindicato dos bancários do município do rio de janeiro Adriana Analesso eu rapidamente já cumprimento o médico e vereador pelo pessoal Paulo Pinheiro Paulo Pinheiro bom dia bom dia a todos vocês mais uma vez é um grande prazer estar no programa de vocês e vamos falar um pouquinho sobre esse desastre que está acontecendo no Brasil no estado do Rio de Janeiro no município do Rio de Janeiro Paulo muito obrigado pela gentileza de mais uma vez conversar conosco aqui no programa a coisa anda tão complicada Paulo que nós temos dialogado com você quase que de 15 em 15 dias e os escândalos ficam ultrapassados nós vimos aí na semana passada mais uma atitude lamentável da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro barrando novamente a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella dessa vez por conta dessa suspeita de corrupção na Rio Tour eu queria te ouvir primeiro a respeito desse episódio Paulo como é que você observou essa decisão dos parlamentares aqui no município de blindar o chefe do executivo é muito difícil explicar é vergonhoso eu me sinto realmente muito envergonhado do resultado apresentado pela Câmara Municipal sobre esse assunto é a quinta vez que tentamos o impeachment do Crivella e sempre a gente leva os argumentos corretos a avaliação correta a sociedade toda acha isso todos clamam não é possível que vocês não consigam tirar esse prefeito e dessa vez por uma margem cada vez menor de votos a base de tentação dele alimentada evidentemente por obras por campos de futebol inaugurados agora perto da eleição pracinhas inauguradas o prefeito Crivella consegue se salvar salvou de que maneira salvou evidentemente saiu totalmente chamuscado não há a menor dúvida não há a menor dúvida de que tudo estaria verdade nós tivemos a história dos guardiões não deu nem para esquentar dos guardiões nem a CPI começou dos guardiões já tem outra CPI que a própria que o governo pediu pediu em relação ao QG da propina é lastimável que a gente não consiga ter a maioria dos votos dessa vez por 24 a 20 perdemos a votação e o prefeito se manteve agora a que custo quanto vai custar para cada um de nós o prefeito ter sido salvo nesse período de impeachment agora vem o Tribunal Regional Eleitoral e fala a mesma coisa da CPI que eu participei a CPI da Márcia onde o relatório final do membro do governo de um dos pastores do governo era que não havia nada de errado e foi feito um relatório em separado mostrando que sim estava tudo errado conforme o TRE acabou de mostrar portanto esse episódio é mais uma mancha mais uma mancha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e é preciso entender que ainda existem vereadores em número maior do que o número que deseja tirar o prefeito Crivella ainda há alguma possibilidade de repercussão política desse caso Paulo ou vai ficar tudo por isso mesmo? eu acredito que agora a repercussão principal será da atuação do Ministério Público e da Polícia porque existem coisas que não tem explicação não há quem dê explicação quando você esse episódio eu usei no meu discurso no momento que eu fui pedir a cassação do prefeito Crivella quando a polícia está na casa do seu irmão do presidente da Rio Tur o telefone toca no meio das roupas lá estava escondido no meio das roupas o delegado abre o microfone e atende o telefone do outro lado quem está? o prefeito Crivella o que você esperava? surpresa de todos por quê? se o Crivella achava tinha dúvida do que estava acontecendo no seu órgão importante para a Rio Tur ele deveria ter pego o telefone e ligado para o presidente da Rio Tur e não para o irmão do presidente esse fato que deixou ele mesmo desligou o telefone quando viu que era a polícia que estava com o telefone esse fato ele é fidedigno do que nós temos que dizer essa é a maior prova de que o prefeito quem mandava na prefeitura ou quem manda na prefeitura é o seu Rafael Alves aí está muito claro porque o prefeito ao ligar ao invés de ligar para o seu secretário para o seu presidente de empresa ele ligou para o irmão dele é que a população do Rio de Janeiro Paulo enxerga essa atitude da maioria dos vereadores blindando mais uma vez uma figura tão controversa como é o Marcelo Crivella não fica ruim para a imagem da Câmara Paulo por mais que uma parte de vocês parlamentares tenha votado pela abertura de impeachment é claro é claro você tem toda a razão fica muito ruim mas o que por que esses vereadores fazem isso veja só outros casos aconteceram nós conseguimos abrir uma CPI achamos que o mais importante era o impeachment e não a CPI no momento abriu a CPI a CPI com maioria governista CPI chapa branca isso para os guardiões mas não deu tempo que o Crivella fez outra aí veio o Crivella da propina aí eles chegaram ao máximo eles resolveram eles mesmos pedirem uma CPI e aí o que acontece os cinco membros da CPI quatro serão do governo você quer mais chapa branca do que isso e o que esses vereadores têm esses vereadores estão dizendo nos locais onde eles têm os seus eleitores que o Crivella é maravilhoso que a cidade está muito bem eu não sei o que essas pessoas pensam eu não sei se alguém da população mesmo assistindo a Record se alguém da população pode dizer que a cidade tem uma belíssima política de transporte a cidade tem uma belíssima política de educação a cidade está muito bem estruturada na política de saúde a cidade está bem conservada se alguém acha isso evidentemente que vai ser difícil discutir com essas pessoas agora o que fica bem claro é que esses mesmos ou a maior parte desses que defendem o Crivella até os do partido dele defendiam até quatro anos atrás o Eduardo Paes também isso é que é muito interessante o líder é o mesmo o líder do Eduardo Paes é o mesmo líder do Crivella na Câmara portanto eu acho que isso aí é uma coisa as pessoas mudam de opinião muito rapidamente mudam de camisa isso é muito triste muito grave eu espero que a população entenda isso entenda isso e faça a cobrança e veja lá o nome de quem votou quem é que defende o Crivella chegou a hora não ter mais medo disso as pessoas acham que o Crivella é ótimo vão para a rua defender eu passei três anos fazendo gravíssimas denúncias fazendo propostas para resolver esses problemas muitas nunca foram aceitas e agora não tenho dúvidas que desde o ano passado eu acho que já era o momento do Crivella ter saído que o impeachment não é para a eleição não é para o eleitor o impeachment é para o cidadão do Rio de Janeiro esse é que acha que o Crivella no último mês ele deveria ser tirado da força da prefeitura é a minha opinião e eu acho de muita gente na cidade por falar em blindagem Paulo o Tribunal Regional Eleitoral iniciou o julgamento na última segunda-feira de mais dois episódios envolvendo o Crivella em que os vereadores fizeram vista grossa me refiro àquelas reuniões no ano passado uma delas que ficou conhecida como Fala com a Márcia um encontro com líderes evangélicos no Palácio da Cidade onde o prefeito garantiu facilidades para os fiéis e a outra foi um comício na quadra da escola de samba Estácio de Sá para apresentar candidatos a servidores da Conlurbe sendo um desses candidatos o filho do prefeito no episódio do comício o TRE formou maioria para a cassação dos direitos políticos do chefe do executivo até 2026 Paulo o julgamento deve ser encerrado amanhã eu gostaria de ouvir a sua análise para essa provável inelegibilidade do Crivella lá na justiça eleitoral lamentavelmente isso deveria ter sido resolvido com impeachment lá atrás foi pedido que não foi aprovado depois poderia ser resolvido com a CPI Fala com a Márcia que teve o relator um homem do governo um bispo do governo dizendo que não havia nada de regular fizemos um relatório um relatório paralelo mostrando que sim que era muito grave a situação mostrando isso agora que o tribunal está dizendo eu não tenho muita esperança de que isso resolva muita coisa porque provavelmente ele vai perder no tribunal a maioria já votou a favor da punição do Crivella mas a inelegibilidade tem outros parâmetros porque isso ele evidentemente vai recorrer vai concorrer às eleições mesmo correndo isso isso vai acabar no TSE e esse julgamento como o do Eduardo Paz está empurrado há mais de três anos eu acho que isso só dá desgaste claro que dá um desgaste enorme a população vai vendo ou seja, até o tribunal até o TRE acha aquilo que a Câmara dos Vereadores não consegue achar que o Crivella não deveria continuar no governo mas não vejo outra coisa porque as saídas são grandes e ele vai acabar podendo concorrer mesmo assim agora o desgaste é enorme nós vamos ter nessa eleição dois candidatos concorrendo em situações gravíssimas com um desgaste público enorme que são tanto o Crivella quanto o Eduardo Paz outra coisa que tem nos preocupado demais, Paulo é o aumento dos casos de Covid-19 aqui no Rio de Janeiro nos últimos 15 dias cresceu demais a ocupação dos leitos de UTI no município chegando a 85% da sua capacidade máxima tanto que o Crivella anunciou a abertura de mais 100 vagas em hospitais da cidade a que se deve o crescimento das infecções pelo novo coronavírus no Rio de Janeiro Paulo você acha que a prefeitura atuou de maneira correta para conter o aumento dos casos? a razão estamos vendo no mundo inteiro e o Rio de Janeiro não é diferente dos erros cometidos em vários países a sociedade dizem estão todos cansados de estar em casa mas eu também estou cansado de estar em casa todo mundo está cansado de estar em casa agora o vírus continua aí nós não conseguimos nós estamos no pior dos mundos nós não fizemos um isolamento que deveríamos ter feito e o governo municipal foi abrir tudo e fazendo um exemplo claro o governo Crivella que não sabe o que faz como é que você entende? ele permite que as praias funcionem aí a população não respeita porque ele costuma muito dizer o seguinte as regras de ouro são essas quem é que garante que as regras de ouro vão ser cumpridas? quem garante isso? nós estamos vendo nos bares nas ruas nas praias ninguém está cumprindo quanta gente sem máscara na rua? há uma grande responsabilidade é verdade tem muita gente que pensa igual ao Bolsonaro que diz que isso aí é uma brincadeira que não precisa usar máscara mas o que acontece? aí ele vem com as saídas do Crivella me assustam muito lá no início quando choveu muito na última vez nessa última terça-feira a chuva foi muito grande a cidade mostrou mais uma vez é um retrato do governo Crivella a cidade cheia não há conservação ele disse na época que ia comprar bueiros eletrônicos agora ele sai com uma outra pior ainda e mais grave nós estamos tendo muitos casos ou seja a doença não acabou a doença continua ela está residual mas ela continua muita gente está se reinternando muita gente está tendo que se internar e ele fala em abrir os jogos de futebol raciocínio esplendoroso vamos botar as pessoas que vão para a praia bota ela no futebol ou seja o futebol é às 4 da tarde a praia é de manhã aí ele quer botar o jogo de futebol às 11 no Maracanã para dizer que com o futebol o sujeito não vai à praia uma coisa absolutamente idiota ele abriu demais ele mandou as pessoas irem para a rua quando não deveriam não deveria ter feito e eu não tenho dúvida agora que nós vamos ter estamos tendo um aumento de casos e vamos ter esse aumento de casos como é a questão da escola não podemos ainda começar dessa maneira por quê? ah porque se cumprimos as regras de ouro as regras de ouro não são cumpridas não adianta pensar não são cumpridas portanto é preocupante o mundo está vendo isso a Espanha está vendo isso a Europa toda está vendo isso e nós aqui vamos ver no Rio de Janeiro estamos vendo uma evidente não será a mesma coisa de antes não teremos aquela quantidade enorme de casos mas nós estamos com menos leite CTI porque fechamos hospitais de campanha e estamos com mais pessoas até da classe média e da classe menos favorecida tendo mais casos em relação a isso é preocupante e nós fizemos tudo errado infelizmente aqui no Rio de Janeiro fizemos tudo errado sabe o que mais impressiona Paulo? é o prefeito dizer que vai autorizar a reabertura de estádios de futebol para o público em meio a essa alta preocupante dos casos pior o Crivella disse que tomaria essa medida para tentar diminuir o número de pessoas nas praias do Rio então ele quer diminuir a aglomeração nas areias provocando aglomerações nas arquibancadas e saídas de estádios é isso? exatamente você acabou de fazer um retrato se nós tivéssemos um aparelho de ressonância magnética para fazer o perfil do prefeito Crivella o resultado era esse aí ele prefere e diz que vai acabar com o problema das praias criando o problema no estádio do Maracanã e nos outros estádios do Rio é absolutamente surreal e a sua assessoria quem é que foi o cidadão inteligente e esperto que descobriu que abrindo o futebol enchendo de gente o Maracanã você vai diminuir aquelas pessoas que estavam na praia é um absurdo fora do comum é exatamente isto é o governo Crivella o governo Crivella não deixa legado o legado que ele deixa é essas maluquices como essa bueira eletrônica drones e Maracanã para tirar pessoas da praia isso é o governo Crivella que não tem uma política pública de saúde de educação de transporte de cultura de meio ambiente nada é um governo que passa absolutamente eu não sei se vocês e seus ouvintes vão lembrar disso lá atrás há muitos anos atrás meu avô me contava que havia um político que chamasse Pedro Aleixo que ele tinha uma frase muito interessante eu era atribuída a ele essa frase nada fiz nada deixo assinado Pedro Aleixo eu faria agora essa frase com a assinatura do Crivella Paulo Pinheiro mais uma vez muito obrigado por essa entrevista aqui pra nós no Faixa Livre eu desejo a você um bom dia de trabalho e um forte abraço muito obrigado a todos vocês aos seus ouvintes por nos estarem ouvindo mais uma vez e parece que é a mesma música mas é a mesma música fora Crivella nós não podemos continuar no Rio de Janeiro com um prefeito como ele mesmo faltando dois meses fora Crivella não deixará nenhuma saudade pra nós eu acho que temos hoje tenho absoluta certeza de que temos hoje o pior prefeito da cidade e eu espero que a população entenda bem isso saiba perfeitamente como é que a gente vai trabalhar uma situação como essa ou seja com Crivella impossível conversamos aqui com o médico e vereador pelo pessoal aqui no Rio de Janeiro Paulo Pinheiro e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais um programa um abraço a todos vocês e até amanhã para mais um abraço a todos vocês e aí para mais um abraço a todos vocês